Olá alunos, então essa é a explicação da nossa aula prática sobre as planárias. A gente viu na nossa unidade 3 que as planárias são animais achatados, são animais que têm uma cefalização, são os primeiros animais bilaterais, elas têm uma cefalização e como vocês podem observar no vídeo, a gente consegue enxergar os ocelos dela, então são órgãos fotorreceptores, ainda os primórdios de um olho, ainda não formam a imagem, mas percebe luz, percebe a direção da luz, percebe claro e escuro, percebe intensidade de luz e a direção dessa luz. Essas animais tendem a ser de atividades noturnas, então a gente diz que eles também são fotofóbicos, eles não gostam de luz, então quando a gente coloca eles no foco da imagem na nossa lupa, ela está iluminada por uma condição de a gente poder enxergar e elas tendem a fugir dessa luz, então elas estão sempre escapando da gente e a gente sempre correndo a placa de petre embaixo da lupa tentando conseguir as melhores imagens. Outra coisa que a gente consegue observar em algumas dessas imagens é a protrusão do esôfago dessa planária, ou seja, ela está evertendo o esôfago de uma forma que ela possa se alimentar, ela tem um trato digestivo incompleto, então ela projeta uma parte do seu intestino, do seu esôfago na verdade, para fora e secreta enzimas ali e começa o processo de digestão extracorpórea e depois ela vai ingerindo a alimentação. Essa era a nossa aula prática de planárias, muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto